Música Música Vinde cantar Alegres a celebrar Erguei as mãos ao rei dos reis Vinde adorar a Cristo Trai-lhe louvor Glorificai seu santo nome Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o meu Senhor Aleluia seja o Deus de Israel Para sempre reinará Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o meu Senhor Aleluia seja o Deus de Israel Para sempre reinará Sempre reinará Música Vinde cantar Alegres a celebrar Erguei as mãos ao rei dos reis Vinde adorar A Cristo Trai-lhe louvor Glorificai seu santo nome Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o meu Senhor Aleluia seja o Deus de Israel Para sempre reinará Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o meu Senhor Aleluia seja o Deus de Israel Para sempre reinará Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o meu Senhor Aleluia seja o rei da glória Aleluia seja o rei da glória Jesus, o rei, tu quer, pra sempre reinará, sempre reinará, pra sempre reinará, pra sempre reinará, Jesus, o rei, tu quer, pra sempre reinará, sempre reinará, pra sempre reinará, pra sempre reinará, Aleluia, seja o rei da glória Aleluia, seja o meu Senhor Aleluia, seja o Deus que vai Para sempre reinar Aleluia, seja o rei da glória Aleluia, seja o rei da glória Aleluia, seja o rei da glória Para sempre reinar Sempre reinar Sempre reinar